Fala, galera das celebridades! Pô, tem aqui mais uma campeã, agora tô em 2024, ia virar a chave, eu falei pra vocês. Entrevistei a Letícia Ribeiro, nove vezes campeã mundial. Agora a NET, esse... Quanta vez campeã mundial? Sete vezes de moda. Sete vezes, né? Só casca grossa, cascuda, ou de escua. Aquela galera do tijolinho que pavimentou os jiu-jitsu e pavimenta os jiu-jitsu até hoje. Ela tá competida ainda, hein? Cascuda, hein? Fala aí, Ed. A aluna do André Negão, não é não? Isso, isso, mestre. Quanta, né, NET? Pô, primeiramente, uma honra aqui da prestigião de celebridades. A honra é toda minha, mestre. Um prazer estar aqui. Fala aí pra galera, se apresenta pra galera. Oi, galera, é um prazer estar aqui com o mestre Sérgio Bolão. Primeira vez que eu posso falar pessoalmente com você, é uma honra que estar aqui. E eu sou a NET Stake, sete vezes campeã mundial de jiu-jitsu. ADCC. ADCC, três vezes... ADCC, quantas vezes? Três vezes campeã mundial da ADCC. E... É isso, tô aqui, muito feliz. Não tem um agora que você fez recentemente, o Brasileiro, né? 2012. Isso, 2022. 2022. Depois de 15 anos competindo, sem competir no Brasil, tive a oportunidade de competir no Campeonato Brasileiro Sem Kimono, na categoria médio adulto, aos 44 anos. Caramba, médio adulto, abusado, hein? Me... E como é que foi? Foi bom, foi muito bom. Me desafiei no adulto, mesmo já sendo Master 3, né? É. Mas foi, assim, foi muito emocionante voltar ao Brasil e competir aqui. É, no Ciborgue, o Ciborgue também faz isso. É verdade. Mas isso é bom, cara, isso é bom. Isso é bom. Muito bom, mestre. Assim, foi muito... Foi um prazer enorme competir no Brasil novamente, depois de 15 anos sem... Tá morando fora, né? Sim, tô lá em Chicago, já... Pô, tá batendo palma pra pinguim, hein? Tá menos 50 lá, cara, que isso. Muito frio, um contraste enorme daqui do Rio, né? Tá de férias aqui, né? Estou de férias aqui, também aproveitando pra fazer mais um camp, né? Ah, é? Que maneiro. Tá com o Dedé, né? Isso, tô lá treinando lá no Dedé. André Pedeleiras, hein? Ídolo. Uma honra também estar lá, né? Com o mestre Dedé, assim, tô aprendendo diariamente lá com ele. Ele abraçou essa oportunidade. Eu queria, assim, me testar... Já me testei no jiu-jitsu de kimono, sem kimono. E aí, eu gostaria de levar o meu jiu-jitsu aí pra um outro patamar. Outro patamar, né? Sempre foi uma vontade muito grande participar do MMA. Mas, assim, a vida, né? Levou pro jiu-jitsu. E a gente, né? Foi... Abrimos a academia. E aí, agora, apareceu essa oportunidade. Como, assim, eu sempre estive competindo, sempre estive treinando jiu-jitsu. E também por ter o jiu-jitsu, né? Assim, o jiu-jitsu, eu falo old school. O jiu-jitsu é verdadeiro, a raiz, com defesa pessoal. Hoje, eu posso me desafiar no MMA, num alto estilo, assim, competir com meninas de 19, 20 anos. E, assim, é um aprendizado muito grande, mas, assim, um sonho realizado, porque poder competir no MMA, assim, é um outro patamar. É você levar o seu jiu-jitsu num outro nível, eu vejo, assim. Cara, tem grandes nomes da gente, né? Você sabe que, pô... Com certeza, com certeza. E qual é a categoria sua? Já é no UFC, já? Que ideia era. Não? Vai fazer hoje. Qual é o... A gente tá fazendo... Eu fiz três lutas no Xotô, que é o evento lá, né? Que o Dedé organiza. É, eu vi, eu vi seus vídeos. Eu vi seus vídeos. Como é que foi? Foi muito bom, assim, tipo... Já tô... Toda no chão ou teve um nocautezinho? É, teve... Não, teve... A primeira foi finalização, a segunda eu perdi. Assim, mais por uma experiência, assim, do MMA. Assim, foi minha segunda luta, no geral, no MMA. E a terceira luta, ganhei de decisão. Mas, assim, dominando no jiu-jitsu, acho que eu fiquei um pouco conservadora vindo da segunda luta. Foram três lutas que eu fiz no MMA. A primeira, com finalização. A segunda, eu perdi. Mas foi um aprendizado muito importante pra fazer minha terceira luta e fazer uma luta mais completa. Entendi. É, foi muito, assim, gratificante, assim, poder levar o jiu-jitsu, assim, num outro nível. Pô, maneiro, hein? Isso é um desafio, né? Um desafio muito grande. E, assim, não muitas pessoas, né, começam a carreira, assim, depois dos 40, né? É que é uma... Foi, eu fiz o feito inverso, né? Ah, mas é maneiro, tá? Pô, um desafio completo, né? Com certeza, com certeza. Assim, você tirar, né? Se tirar da zona de conforto. Isso. Porque muitas pessoas, né, depois chegam num certo nível, assim, de carreira, já ganharam muitos campeonatos. E, assim, né? Assim, cada um tem a sua jornada individual. Mas, como eu sempre tive essa vontade, e, assim, o jiu-jitsu, primeiramente, me permitiu fazer isso. Porque, se eu não tivesse um jiu-jitsu, né, de primeira qualidade, um jiu-jitsu voltado pra defesa pessoal, eu não poderia ter. Se eu tivesse, assim, um jiu-jitsu mais voltado pra competição, esse... Esse, né? Esse jiu-jitsu... Sim, o brigou, né? A galera hoje fazendo, né? Eu, com certeza, não teria... Não teria isso. Exatamente, exatamente. Eu acho que o jiu-jitsu que eu aprendi, eu sou muito grata por ter aprendido o jiu-jitsu dessa forma. Ele me permitiu chegar nesse nível aí do MMA. Sempre competia em todas as faixas? Sempre competia em todas as faixas. Maneiro, hein? Todas as faixas. Maneiro, hein? Que legal. Foi, assim, uma jornada, assim, muito... Sempre voltada mais pra competição, desde a faixa branca até a faixa preta. E... Sempre, assim, tentando buscar a finalização nas lutas. As minhas lutas sempre foram, assim, tipo... Sempre dominantes, assim, no sentido de avançar. Isso, pra frente. Eu falo sempre isso, eu também era assim. Eu falo sempre pros caras, que os caras têm que ser pra, porra, pra frente. Quer competir? Pô, tu tem que ser... Tem que ter o ideal ali, ó. Marcação, vai pra frente. Mas, às vezes, porra, a luta dura, você tem que saber pontuar e aí prosseguir em frente. Se você ficar ali amarrando, você vai estar brecha pro teu adversário pra ele respirar e recuperar de novo. É verdade. É verdade. Eu falo sempre isso, cara. Que maneiro, hein? E essa é a essência do jiu-jitsu, né? A essência do jiu-jitsu é essa, assim. Eu me inspiro muito nos lutadores, assim, tipo, da família Gracie, né? Tipo, sempre buscando ali a finalização. O jiu-jitsu, assim, sempre... Porque, na verdade, essa é a essência do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu de finalização, você sempre buscar, não buscar uma... Você tem a estratégia de luta também, mas... Claro, claro. Mas, assim, a essência do jiu-jitsu é essa. Você sente o cara, né? Exatamente. Eu falo sempre, na luta você sente o cara. Exatamente. Eu já peguei o cara, que o cara é muito bom, mas o olhar do cara, ele te transmite o medo. É... É verdade. É verdade. Porra, isso é verdade. É verdade, mas... Você tem o feeling ali na hora. Você tem uma experiência, você vai acabar... Com certeza. Sentindo esse... Com certeza. A predominância, né? Às vezes. É... Aí você parte pra... É, é interessante que essa minha última luta de MMA, assim, eu tava... Bem como fiz um treinamento, assim, depois dessa derrota. Eu fiz um treinamento focado, assim, em preencher esses buracos, vamos dizer assim, os buracos que ficaram... Os vazios. Exatamente. E quando eu cheguei na encarada, foi muito interessante, porque eu olhei no olho da minha adversária e me senti, assim, tranquila. Ah, legal. Assim, eu consegui ver, assim, tipo... Ali tava uma pessoa também buscando um sonho. Foi, assim, muito profissional, mas ao mesmo tempo, assim, eu tive aquela confiança de que, nossa, eu tô muito preparada pra essa luta. Foi, assim, tipo, olhei no olho dela e senti, assim, tipo... As três lutas você fez já com o Dedé ou a preparação com o Dedé? Sim. Na verdade, quando eu decidi fazer essa migração pro MMA, eu, né, busquei a academia do Dedé. Eu já conheci, assim, algumas pessoas, alguns treinadores de lá, da equipe. Eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer, assim, sempre, assim, de campeonato e tal, mas nunca tive a oportunidade, tinha tido a oportunidade de conversar com o mestre Dedé. E aí, quando eu cheguei na equipe, mesmo sendo, assim, né, um pouco mais velho, assim, tipo, das pessoas que vão, né, pro MMA, ele me abraçou, assim, de uma forma que... É, deu sensacional. Eu me senti, assim, muito confiante de entregar, assim, a minha jornada ali pra... Nas mãos dele, assim, sabe? Ele, com certeza, assim, tem uma visão de luta muito impressionante. O meu nome dele, assim, é sensacional. E uma pessoa, assim, eu falo pra ele, eu falei, nossa, mestre, você tem... Ele tem uma visão não só de luta, mas ele vai falar de nutrição, ele vai falar de construção, ele fala de tudo. Eu falo assim, pô, mestre, você é um, né, conhecimento geral de vida. No geral, assim, você conversando com ele, você aprende muito, não só de jiu-jitsu, né? Eu falo pra ele, você não aprende só de jiu-jitsu, você aprende de vida também. Porque a visão dele, assim, é uma visão de vida, assim, ele é uma pessoa muito sábia. Muito, muito sábia. É, muito demais. Cara, eu acho, eu tenho sempre um conceito que tem uns caras assim que... O Carson foi um cara, um dos melhores coaches, assim, né? Que o Dedé pegou-se um pouco dele, que é o cara, aquele cara de toque de midas, né? O cara que sabe que ali ele tem um pote de ouro. Então ele vai... É, verdade. Ele vai te lapidar. É verdade. Às vezes, cara, tem uns caras que têm esse dom. O Dedé é um deles. Verdade. Entendeu? O Dedé, o Parrupinha, o cara que tá sobressaindo muito como técnico. É verdade. O Jucão tem uma nova safra agora, muito boa. Quer? Ele tá em Atlanta, né, o Jucão? É, o Jucão, o Parrupinha, o próprio Conan, né? Conan Silveira. Os caras estão fazendo um trabalho excelente com a NBA. Verdade, verdade. E assim, mesmo tendo vindo, né, tipo, a minha escola com o André Negão, o meu professor André Negão, sendo do Carlos Henrique, mesmo não sendo uma cria, vamos dizer assim, uma cria da Nova União, ele me abraçou, assim, como parte da família. Ele é uma profissional, profissional. Como parte da família. Eu me senti muito à vontade, assim, ainda hoje, assim, tipo, sempre busco, assim, a opinião dele. Mas o que você acha pra essa luta? E ele, é interessante que nessa última luta, ele olhou pra mim e ele, Anete, confia, você vai ganhar essa luta, acredita. Antes da luta, ele foi lá em cima pra falar comigo, eu tava já descendo as escadas lá, e ele, Anete, confia, você vai ganhar essa luta. Maneiro, hein? É, foi muito, muito, muito legal. Mas, assim, uma oportunidade muito grande, assim, poder aprender com ele. Fala pra galera, você apanha mais, eu sempre falo isso com a galera que eu entrevista, você apanha mais na academia do que ela dentro, do porra. Nossa, mas... Porra. É, o treino de MMA em si, assim, muitas pessoas não têm noção, e, assim, muitas pessoas julgam, assim, pelo final. Você chega lá, nossa, esse esporte é um esporte muito violento, mas, assim, é um esporte muito... Assim como o jiu-jitsu, né? Você aprende a ter muita humildade. Ah, é? Porque você, assim, o jiu-jitsu, ele... Eu considero como a espinha dorsal do MMA, porque sem o jiu-jitsu eu não teria essa oportunidade de estar ali. É, mas, assim, você... No treinamento, realmente, você vê quem é que tá ali, quem é que vai, chegou ali. E, às vezes, a pessoa chega ali e quer fazer MMA. É, é. E a pessoa vai fazer aquele treino. Pô, olha a porradão na cara, meu irmão. Você descobre exatamente quem é a pessoa, sabe? E você vê, assim, tipo, Nossa, é um outro... É uma outra realidade. Então, assim, mostra realmente quem é quem ali no treinamento. Quem tá ali realmente pelo esporte. Porque, na verdade, assim, o funil é muito grande hoje, né? O MMA cresceu muito. Cresceu muito, né? Assim como o jiu-jitsu, o MMA... E todo mundo quer fazer, reparou, né? Lá... Exatamente. Eu fui lá no CT do Dedéu, eu fiquei impressionado. Exatamente. No dia, eu tenho umas 70 pessoas treinando. É muito. De kimono, sem kimono, lá no canto, ali, o... Verdade. O wrestling. Verdade. E tinha negro no ringue. É. Muito maneiro o CT dele. Muito legal, né? E quando você chega ali, você vê que, realmente, as pessoas... Às vezes, a pessoa chega ali, eu quero fazer o MMA, assim, mais pela moda, né? Ou chega ali pelo dinheiro, tipo assim, não quero ser famoso, né? Eu quero... Mas quando a pessoa entra no treinamento, você vê, esse vai ficar. Esse aqui não vai ficar, não. Então, você consegue ali distinguir quem realmente tá ali quem é que vai continuar ali no esporte, porque não é um treinamento fácil, assim. Assim, geralmente, eu lá, eu faço, às vezes, né? Tipo, três treinos ao dia. É. No dia... No dia... Só te interrompo, pera. No dia que eu tava lá, agora eu lembrei. O Dedéu tava aquecendo a galera subindo a escadaria. Ah, é. Não é? A gente faz a escadaria. Nossa senhora. Meu irmão, olhei a escadaria pra subir, levar o material pra gravar lá em cima. Já tem o quê? Uns 200 degraus daquele ali? Acho que tem 100, eu contei, foi cento e poucos degraus. É, cento e... Porra, meu irmão, tava com o material pra gravar. 34 degraus, era uma coisa assim. É, pô, foi que isso, Brari? E a galera foi e desceu e voltou. Aham. É. Agora aqueceu, pode vir. E são três rounds, assim, quando a pessoa vai fazer, eu fiz a escadaria também pra minha última luta, agora é pra começar de novo. É, mas assim, tipo, você faz três rounds subindo, descendo, aí sobe e faz, né, a manopla, e depois vai pro chão, e defesa de queda, e derruba, e jiu-jitsu no chão. É, realmente é um treino... É intenso, é intenso. É intenso. É um monstro. Verdade. Não tem jeito, irmão. Não tem como você não ficar preparado. Tu faz esse treino lá, bicho, que vira cascudo. Não tem jeito. Por bem ou por mal, bicho. É verdade. É verdade. Você fica preparado ali pra vida, né, aquele treino ali. É. Eu perguntei, a introdução do jiu-jitsu, começou quando? É, comecei com 18 anos no jiu-jitsu. Ah, é? Uhum. Aonde? Comecei com 18 anos no jiu-jitsu. É, o meu primeiro professor foi o professor Fernando Cruz, que é... Fernando Cruz do Della Riva? É. Caraca, meu irmão, esse é lento, bigodinho. Exatamente. Fernando Cruz, bigodinho, porra, do Della Riva. Exatamente. E vou te falar, mestre, assim, eu sou muito grata a ele. Ele hoje não... Não, acho que eu acredito que ele não dá mais aula de jiu-jitsu. Mas, assim, a minha gratidão por ele... Ele era policial, né? É, ele era policial. Ele era policial. Gente boa demais, irmão. Gente boa demais. E, assim, na época, assim, tinha um outro professor também, o mestre Flávio Figueiredo, que veio falecer, né, alguns anos atrás, acho que em 2008, ele veio falecer. Mas, o mestre Flávio que me introduziu, né, o meu outro professor, que é o André Negão. Na produção. É... E o professor... O professor Fernando Cruz, que me deu a primeira oportunidade. Eu digo que é a minha oportunidade de vida. Por quê? Na época, eu estava, assim, numa transição, aos 18 anos, estava iniciando a faculdade. E aí, tive que, né, meu pai estava meio que os negócios, assim, tipo... Ah, isso é... Meio quebrando uma época, assim, muito difícil na nossa vida. E a gente tinha que, né, começar a trabalhar e tal. Então, eu estava, assim, naquela fase de... Vou fazer o quê? Transição para fazer a faculdade, e tinha que procurar um emprego, porque, né, a situação estava muito difícil lá em casa. E eu fui fazer uma aula de jiu-jitsu com um amigo meu que me introduziu ao jiu-jitsu. Eu gostava de fazer escalada. Ele falou, nossa, você tem uma pegada muito boa, você devia fazer jiu-jitsu, porque, né, a sua pegada e tal. E aí, eu falei, tá bom, assim, na verdade, na época, o jiu-jitsu era um esporte, né, assim, caro, né? Assim, comprar o kimono, tinha mensalidade. Não, e fala que aquela fama aí, aquela fama de pit boy. Exatamente. Como eu sofria com isso? Não era assim... Mas ninguém chegava perto. Não era assim, às vezes, nem um pouco bem visto, assim, e tal. E aí, eu falei, pô, mas jiu-jitsu, eu queria fazer capoeira, mas aí, a vida me levou para o jiu-jitsu. E o Fernando Cruz, que foi o meu primeiro professor, eu cheguei lá para fazer uma aula, a única mulher da academia na época, e eu adorei o jiu-jitsu. No primeiro dia, assim, eu fui treinar e eu vi um garoto, acho que ele era, na época, faixa roxa, treinando com um cara que era muito maior que ele, e ele finalizando, dominando o cara. E eu falei, meu Deus, que coisa é essa? A voz do treino elefante com a formiguinha. É, eu falei, meu Deus, o cara está ali, o cara grandão, e ele estava, assim, completamente dominando o cara. E eu falei, nossa, esse realmente é uma coisa, assim, foi uma coisa, assim, muito empoderadora. E na época, como eu estava nessa situação difícil, a mensalidade era, acho que era quase um salário, meio salário mínimo, era uma coisa absurda. E eu falei, pô, mestre, assim, depois de uma semana treinando, ele falou, e aí, vai ficar na academia? E eu, pô, mestre, eu adorei, mas, assim, atualmente eu não tenho condições, porque eu não estou trabalhando, e paga metade da academia, tá bom? Aí eu, metade da academia já era dinheiro pra caramba. Eu falei, ah, tá bom. No primeiro mês, pedi um dinheiro emprestado, falei com a minha avó, minha avó me deu uma ajuda lá de custo, e eu consegui pagar a mensalidade, consegui arrumar um kimono, alguém me deu um kimono, e aí, depois disso, eu falei, poxa, mestre, eu adorei isso aqui, assim, eu amei o jiu-jitsu, mas, infelizmente, a minha situação está muito difícil, e eu não vou poder continuar ele. Anete, vem treinar de graça aí. Vai, vem treinar aí. Ele viu que você tem potencial, e você vê, assim, de uma oportunidade que ele me deu ali, né? Ele, hoje, né, eu sou, tipo, sete vezes campeão mundial, tenho uma academia fora do país, consigo viver de forma, assim, decente, do jiu-jitsu, né, da arte marcial, porque foi me dado uma oportunidade, né, há 27 anos atrás. Porra, que maneira. E, assim, eu sou... Eu sempre falo isso, eu sempre falo isso, o jiu-jitsu salvo, ele é transformador. Verdade, verdade. É, puramente, verdadeiramente, eu não sou um caso. É. Entendeu? Você, eu podia ser advogado, eu fui na toda jurídica, parte jurídica, e eu, cara, optei pela educação física, e o jiu-jitsu, é uma coisa que já estava no meu sangue ali, gostei, morava duas quadras da academia, cara, e fui embora. É. Não larguei mais, eu amo isso aqui de paixão, a minha vida. Eu também, eu também, assim, tipo, me identifiquei muito com o jiu-jitsu, eu acho que o jiu-jitsu, ele transforma realmente vidas. Se eu fosse falar uma frase para a galera, que frase tu falaria agora? Aproveitando que tu está falando aí. Vai. Eu falaria que a gente, às vezes, as oportunidades, elas chegam na nossa vida, e a gente precisa fazer escolhas. Então, a sua escolha de hoje, ela vai refletir no futuro. Então, a gente tem que pensar muito bem, né, nas escolhas que a gente faz hoje, porque, às vezes, as oportunidades, elas vêm disfarçadas ali de dificuldades. É. E, às vezes, a pessoa, tipo, ah, mas eu estou numa situação de conforto, porque na época, assim, tipo, na época que eu tive esse, essa, vamos dizer, assim, é o divisor de águas, né, assim, tipo, eu tive aquele momento que eu tive que escolher entre o jiu-jitsu e o trabalho. Eu tinha um trabalho que a minha supervisora, na época, isso foi em 2005, assim, depois de, um pouquinho antes do primeiro ADCC, a minha supervisora estava se mudando para a Espanha, e ela, tipo, falou para mim, a Nete, olha, eu estou me mudando para a Espanha, e eu não vejo uma outra pessoa para ficar no meu lugar, a não ser você. Era uma loja? Era, não, era a Tim, a empresa de telefonia, na verdade, estava na época, assim, começando. Bombando o celular. Exatamente, e eu estava assim, tipo, eu tinha acabado de mudar para o setor de antifraude, eu comecei no call center, né, e depois mudei para o setor de antifraude, e a minha supervisora falou isso para mim, e eu falei, poxa, eu não vou poder pegar essa oportunidade, porque eu vou fazer jiu-jitsu. E ela falou, jiu-jitsu? Você vai para o jiu-jitsu? E ela falou para mim, assim, boa sorte, né, e aí eu tive que escolher, né, eu tinha um salário na época, não era um salário, assim, maravilhoso, mas era um salário que me permitia ajudar em casa, né, porque a minha mãe, muita dificuldade ali, com as contas em casa, e eu tive que fazer essa escolha, entre sair de uma zona de conforto, e voltar, vamos dizer assim, tipo, dar dez passos atrás, vamos dizer assim, fazendo uma comparação, eu saí de um salário de 1.500 reais na época, para 150 reais, que foi o meu primeiro salário com o jiu-jitsu, dando aula lá no clube municipal para as crianças, e assim, minha mãe na época, todo mundo, você é maluca, você vai largar isso aqui, tinha plano de saúde, tinha auxílio alimentação no trabalho, e eu fiz essa escolha, uma escolha difícil na época, né, assim, tipo, para muitas pessoas, isso é história de vida, pô, isso eu gosto, exatamente, vocês todos têm história de vida, a gente, pô, para muitas pessoas, assim, tipo, nossa, você vai escolher isso aí, o jiu-jitsu, nem era assim como é hoje, né, tipo, com tantas oportunidades que tem hoje, hoje tem demais, né, muitas oportunidades, você mesmo abre portas para outras pessoas, verdade, você vai chamar alguém para dar aula lá, com certeza, com certeza, que maneiro, mas às vezes a gente fica, assim, tipo, muito apegado, né, às coisas materiais, assim, tipo, e às vezes você não pode se apegar tanto à matéria, você tem que seguir um sonho, você tem aquela vontade dentro de você, aquele instinto te dizendo, assim, pô, vai, faz isso aqui, né, não desiste do jiu-jitsu, e eu ficava assim, pô, mas o jiu-jitsu, será? E aí, né, você vê onde é que o jiu-jitsu me levou hoje, né, então as escolhas, elas são muito importantes na nossa vida. Anette, no Sete Vezes Campeões Mundial, você teve uma adversária, eu acho que ela até falou no podcast de você, a Líquice Ribeiro, a gente teve uma luta, né, uma luta só? A gente fez uma luta, na verdade, foi um evento de luta casada, aqui na Barra, isso, o evento de Ribalta, foi o evento, acho que o nome do evento era Luta Casada, e assim, foi uma das lutas mais duras da minha vida, porque a Letícia sempre foi da categoria mais leve, né, eu sempre, eu lutava de leve, ela lutava de pluma ou de pena, de pena, então assim, tipo, sempre, né, mais leve, eu lembro que eu tive que cortar peso, assim, na época, eu saí de 64 quilos para, 66 quilos para 62 quilos, e foi assim, suado para perder, porque, na verdade, ela estava com 59 quilos, então ela estava bem mais leve, mas quando começou a luta, que a gente apertou a mão, e a gente era assim, né, já amiga assim, da Tijuca e tal, né, conhecido ali da, né, da área e tal, mas quando começou a luta, que ela me deu um quedão, que eu bati, bati de cabeça, assim, eu fui de cabeça no chão, tem até uma luta no meu Instagram, que acho que o jiu-jitsu... Ah, vou pegar depois, vai produção, pega essa luta aí. E assim, tipo, eu falei, opa, peraí, agora começou o negócio aqui, tipo, ela me deu um quedão, que eu falei, nossa senhora, realmente, assim, foi uma das lutas, assim, mais duras da minha vida, e ela, não tenho nem o que falar da Letícia, ela é uma campeã, né, tipo, campeã de vida também, assim, tipo, um jiu-jitsu excelente, refinado demais, assim, e uma das pioneiras aí do jiu-jitsu também, eu me lembro que quando eu comecei no jiu-jitsu, a Letícia já era, assim, faixa roxa, assim, então ela, tipo, começou um pouco antes aí de mim, mas a gente sempre, ela estava ali no iniciozinho do jiu-jitsu, olhando as pioneiras ali do jiu-jitsu, mas assim, foi uma honra poder competir com ela, assim. Eu falo sempre aqui, tem que dar um alô para a Laila, a esposa do Bebel, faixa preta do Oswaldo Alves, que é bem, que ela lutava muito, tinha a Ivone do Pascoal também, tinha a esposa do Gigi, a Dani, é, Dani, muito dura também, nossa, é verdade. Era o cetaco quando ela lutava. tá, Janaína na época, Janaína fez um lutaço que eu assisti com a Leca, que foi uma luta, nossa, foi aquela ali, foi porradaria, foi porradaria, aquela luta ali, realmente eu falei, nossa, elas mostraram realmente, a luta do Banimal, mestre do Banimal, Banimal, a ter sido como um burunga. Foi assim, tipo, um lutão, assim, e naquelas lutas ali, você via realmente, porque, né, o Jiu-Jitsu feminino, como a gente começou depois, sempre foi assim, meio que, né, tipo, eu tava ali atrás, assim, no começo, né, tipo, como todo começo, é mais difícil e tal, mas as meninas realmente mostravam ao que vinha, assim, tipo, né, tipo, a gente não tá ali de brincadeira, a gente tá ali mesmo pra mostrar que o Jiu-Jitsu, e essa é a essência do Jiu-Jitsu, né, mestre? O Jiu-Jitsu, ele é isso, né, uma pessoa mais leve, ganhar do maior. Eu descobri o absoluto no azul, né, depois nunca mais parei de lutar absoluto. É muito interessante porque, é, você às vezes se surpreende, você vê uma pessoa, né, claro que, né, com a técnica, né, com a técnica, você vê o Buchecha, né, o Buchecha, né, campeãozão aí, mais Roger também, né, e são da categoria mais pesados, mas você se surpreende às vezes com você ver uma pessoa, tipo, me lembro um absoluto que o Lucas Lepre fez com um cara muito mais pesado que ele. eu vi esse vídeo, né, e assim, você vê que a técnica realmente, quando você tem uma técnica apurada, o Jiu-Jitsu, ele mostra que, por quê, por quê do crescimento do Jiu-Jitsu no mundo, né, é uma arte realmente incrível, que você mostra que uma pessoa mais leve, né, vamos, voltando assim, para a defesa pessoal, você tem uma pessoa, uma mulher em defesa ali, em defesa, né, que sabe o Jiu-Jitsu. Já tem uns vídeos agora que a mulher pegou, deu umas porradas. É, exatamente. muito maneiro isso. Então, essa é a essência do Jiu-Jitsu, né, então, assim, hoje a gente consegue ver que, né, antigamente você ficava assim, tipo, né, mulher no Jiu-Jitsu e tal, mas hoje, realmente a gente ganhou o mundo, né, porque o Jiu-Jitsu mostra a essência dele dessa forma também, né. Você está lá no, está em Chicago, no André, ou cada um tem uma academia lá? A gente tem duas academias lá, uma em Chicago, uma na cidade vizinha, chamada Arlington Heights, e a gente trabalha juntos, assim, há muitos anos, né, esse ano foi fazer 17 anos que estamos lá em Chicago, e é um trabalho, assim, de formiguinha, você vai de pouquinho em pouquinho, né, assim, tipo, poder levar o Jiu-Jitsu lá para o outro lado das Américas. Muito legal, muito legal. É. Eu vejo nos vídeos, cara, vocês estão muito bem, com a paternização agora que teve o 2003. é verdade, e também levando essa essência do Jiu-Jitsu, que hoje em dia está um pouco perdida, né, mestre, assim, da defesa pessoal, as nossas aulas de fundamento, elas são fundadas na defesa pessoal, a gente tem a defesa pessoal incluída no nosso currículo de fundamento, inclusive para as crianças também, não é um Jiu-Jitsu somente focado para a competição, eu acho que é muito importante isso, porque isso se perde um pouco. Você vai acordar comigo. Muita gente procura o Jiu-Jitsu com aspecto de saúde, tá? Com certeza, com certeza. Eu sempre falo isso, com aspecto de saúde, a galera toda, a minha galera aqui, cara, aqui na Barra da Tijuca, muita gente é acima de 30 anos. É, com certeza, a faixa história da minha geração era de 30 para baixo. Verdade, né? Uma mudança aí. Normalmente tu vê um coroa no meu tatame, agora é o inverso. O inverso, é verdade. Uma da noite você não vê mais o coroa, um garotão e tal. É verdade. Tem, lógico, claro que tem, mas... Mas mudou... É... Eu acho que as pessoas agora entendem mais assim, principalmente o Jiu-Jitsu, porque é um esporte que envolve, né, corpo e mente. E mente, completamente. Então, assim, tipo... Fala a verdade, para os caras. No dia que tu está mal de mente, tu toma um pau. Né? Tu bota de solado, porra, vê o que aconteceu. Tu estava ruim de cabeça. É verdade, né, Estava ruim de cabeça, o cara te deu um piau. É verdade, é verdade. Se fosse falar um momento perrengue, qual foi o maior momento perrengue que já teve na vida? É... Eu acho que foi... Eu posso falar, assim, de um momento que a gente foi, assim, logo no início, assim, da nossa trajetória aí no Jiu-Jitsu, que a gente foi competir um campeonato lá em campus, e sem dinheiro, assim, vendendo... Pô, eu estou fazendo quatro horas de viagem, né? É, acho que de carro ainda, dirigindo lá quatro horas, e a gente chegou lá sem dinheiro, sem lugar para dormir, tivemos que dormir na igreja, assim, mas, é, tudo, né, pelo Jiu-Jitsu. Acho que na época foi um, é, algum evento assim de... Copa, Copa... Foi um submissão de campus, é, uma coisa assim que, o... Esqueci até o nome dele, Leandro, fazia lá na, na cidade de campus, e a gente foi lá competir, sem dinheiro, chegamos lá, dormimos na igreja, só para poder competir, participar do campeonato. Então, assim, tipo, muito amor ao Jiu-Jitsu, né? Vocês podem ver que o momento correndo, de todas as pessoas, é todo igual, hein? Ó, dormiu na igreja, o outro dormiu não sei aonde, o Shaolin perdeu o voo, mas foi, não falava nem inglês. Cara, muito maneiro, cara. Você é a galera do Jiu-Jitsu. Verdade, é verdade. E é detalhe, todo mundo que tem seu espaço, mas mexeu com o Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu só se une, tem uma união fraterna ali, é uma coisa absurda. Eu acho que a galera ajuda, você está no perrengue aí, o cara vai lá, meu irmão está onde? Vamos ali, fica lá na academia e tal, já, porra, isso é o Jiu-Jitsu, cara. É verdade, é verdade, assim, a gente foi para lutar um campeonato também, lá na Inglaterra, e faz um contato, conversa com o André, mandando mensagem ali, a gente foi, arrumou uma academia. Luteu europeu também? Europeu, nunca lutei o europeu, porque começou assim, um pouco depois, a gente estava, acredito, quando começou, a gente estava no processo ainda de imigração, lá nos Estados Unidos, então acho que, mas assim, gostaria, até pensei assim, mas como agora o foco está mais no MMA, a gente tem que priorizar, fazer prioridade. Já tem a data da luta? Se Deus quiser, dia 29 de março. Ih, está perto. É, 29 de março, vamos começar o camp agora em fevereiro. Agora estou fazendo um treinamento que não está assim, tão intenso, mas em março, em fevereiro, já começa já o treinamento mais intenso. Vai ser lá no... No Chotô. No Chotô, no Chotô. Ah, esse eu vou ver. Ah, que honra, mestre. Que honra, que honra, vai ser um prazer. Deus quiser. Fala, fala uma história engraçada aí agora. Fala. A gente voltando lá do ADCC de 2007, que eu ganhei... Do ADCC de 2007 foi em Trenton, em Nova Jersey. E a gente voltando, a gente fez uma viagem com um amigo nosso, ele convidou a gente para ir para o Canadá. E a gente foi no Canadá, fomos de carro com ele para Toronto, no Canadá. E na volta, a gente voltou, a gente estava indo para Chicago para conhecer Chicago. A gente estava, na verdade, fazendo assim, vendo onde é que a gente ia ficar. a gente tinha já o intuito de ficar nos Estados Unidos e tal. Ou, de repente, no Canadá. E a gente estava nessa viagem para Chicago. E com uma mala enorme, assim, voltando lá do Canadá. Voltamos de trem. E aí, aquele peso todo. E o André é tipo, Anete, pô, está muito pesado. O troféu do ADCC, dois troféus do ADCC, que parece uma pirâmide, assim, de mármore. Um negócio pesado para caramba. Pô, muito. E aí, o André é tipo, Anete, todo mundo sabe que você ganhou, cara. Pô, vamos deixar esse troféu aqui em qualquer lugar, cara. Joga isso fora, cara. O cara falou isso. Eu falei, que isso, André? Não, não vou deixar meu troféu aqui. Todo mundo já sabe que você ganhou, cara. Pode deixar esse troféu aí, cara. Eu falei, não, não, não vou levar. Deixa que eu levo. E a gente quase brigou lá na época porque ele queria jogar meu troféu fora do ADCC. E eu falei, não, cara. E hoje em dia, né, pô, graças a Deus que a gente não jogou fora, né? Porque, né, é recordação, né, tipo, do campeonato aí. Valeu. É isso aí, galera. Queria falar dos nossos patrocinadores aqui, nossos apoios aqui. Estruzac Polímero, né? Nosso querido André. De carne barra, aquela carne suculenta que sai lá no nosso churrasco. Vai ali na... No Tijolinho, né? No Esplanado, aqui na Barra da Tijuca, no Rosas. Pode ir lá. Só falar meu nome, em Bolão. Tem desconto. E o... Água escurinha, hein? Tamo junto. Vou lá dar essa carninha também. Boa, maneiro. Boa, galera.